A Lanturin foi um dos maiores gênios da nossa história. Além de ter desenhado uma versão prática que serviu como protótipo dos computadores que temos hoje, durante a Segunda Guerra ele trabalhou na unidade de codificação britânica e ajudou a quebrar o código de comunicação que era usado pelos nazistas. Aí mais tarde ele escreveu um importante artigo comparando o pensamento e a computação. E esse artigo influenciou fortemente a ciência cognitiva. Isso para citar apenas alguns dos seus feitos. Porém, em 1952, ele ficou privado aos acessos que tinham informações secretas. E como consequência, ele perdeu um dos seus empregos e foi condenado a fazer um tratamento envolvendo castração química. E tudo isso por um único motivo, fazer sexo com outro homem. O que na época, lá no Reino Unido, era considerado uma grande indecência. E por isso, o praticante, qualquer ato homossexual deveria ser julgado. Turing foi encontrado morto aos 42 anos de idade. E as opiniões divergem entre aqueles que acreditam que ele sofreu um envenenamento acidental e aqueles que acreditam que seus difíceis últimos meses de vida o levaram a cometer suicídio. De qualquer forma, o caso de Alan Turing chama a atenção por ter sido um dos homens mais importantes da sua época para o governo britânico. Mas pelo simples fato de ter relações com outro homem, ele sofreu sérios ataques. E algo parecido aconteceu anos antes com o igualmente genial escritor Oscar Wilde. Infelizmente, o preconceito contra a orientação sexual ou identidade de gênero, que não seja um cis hétero, ainda existe na nossa sociedade. E ele se fundamenta principalmente na ignorância das pessoas sobre o quão complexo que é o comportamento sexual humano. Assim como qualquer outro comportamento humano complexo, não é possível atribuir uma única causa para a nossa orientação sexual. Aqui a gente está chamando de orientação sexual o padrão de atração que o indivíduo sente por sujeitos de determinado sexo. Nos casos em que a pessoa sente atração por sujeitos do sexo oposto, a orientação é heterossexual. E quando trata-se de sujeitos do mesmo sexo, nós dizemos que a orientação é homossexual. E a atração por ambos os sexos é a orientação bissexual. Pelo fato de não haver uma única explicação para a atração que sentiremos ao longo da vida, nesse vídeo nós faremos uma abordagem utilizando vários fatores, como cérebro, hormônio e causas genéticas. Percebeu que eu não vou falar sobre causas individuais, como a escolha que a pessoa faz? É porque isso não existe. Até porque quem escolheria agir de uma maneira que na nossa sociedade ainda é motivo de preconceito? A sexualidade se impõe a nós. Não é como se chegássemos no momento da vida e tivéssemos que decidir por quem que nós vamos nos sentir atraídos. Essa atração simplesmente acontece. Inclusive, homossexuais relatam que suas atrações pelo mesmo sexo iniciaram assim que os impulsos sexuais se iniciaram. Em geral, pouco antes da adolescência. Mas vamos lá, vamos iniciar a investigação dos fatores que citamos. Será que haveria diferenças no cérebro de homossexuais e heterossexuais? Ou seja, a estrutura do cérebro desses dois grupos de indivíduos seria distinta? Até agora, não temos boas evidências a esse respeito. Talvez a evidência mais citada na literatura trata-se de um agrupamento de corpos de neurônios que os achados apontam haver alguma relação com o comportamento sexual. Trata-se de um núcleo que fica em uma região do cérebro chamada de hipotálamo. Esse agrupamento neuronal, denominado INAH3, possui, em média, o dobro do tamanho em homens, se comparado com as mulheres. E alguns estudos apontam que, em homens homossexuais, essa região se assemelha mais com o de mulheres do que com a de homens héteros. Apesar de essa parecer uma boa evidência cerebral para justificar por quem nos sentimos atraídos, nós temos que ter muita cautela. Já que não podemos falar que a diferença do tamanho nessa região causa diferenças na atração. Podem haver outras explicações para essa relação encontrada. E outros estudos nem mesmo encontraram essa associação. Portanto, até agora, não temos um consenso sobre a neurociência da orientação sexual. Para você entender um pouco mais sobre a dificuldade dos estudos nessa área, recomendo que você assista nosso vídeo sobre diferenças cerebrais entre homens e mulheres. Bom, vamos passar agora para os hormônios, sobre os quais aparentemente temos mais consenso. Em geral, as pessoas imaginam que a ligação entre hormônios e sexualidade é simplesmente uma questão de avaliar qual que é a concentração de determinado hormônio no sexo. E essa concentração iria ditar por quem os indivíduos teriam atração. Nessa lógica, altas concentrações de testosterona, o hormônio masculino, na visão popular, direcionariam a atração por mulheres. Mas isso não está certo. Não temos evidência de que os hormônios exercem efeitos na mudança na preferência sexual em adultos. Por exemplo, administrar androgênios ou estrogênios nos adultos e até mesmo remover os ovários ou testículos não vai mudar a orientação sexual de alguém. É por esse motivo que a terapia química não funciona na tentativa de mudança na orientação sexual, assim como não funcionou para o Alan Turing. As evidências mais concretas sobre hormônios e sexualidade dizem respeito à exposição à testosterona durante o período pré-natal, já que, aparentemente, a testosterona tem um potencial masculinizante nos humanos, ainda que o tamanho desse potencial continue em discussão. Talvez o exemplo mais ilustrativo seja de uma condição chamada de hiperplasia adrenal congênita, que vamos tratar pela sigla HAC. O que acontece nesses casos é que ocorre uma mutação em uma enzima da glândula adrenal, que secreta hormônios glicoporticoides, como o cortisol. Aí, devido a essa mutação, ao invés da adrenal produzir os glicoporticoides durante a vida fetal, ela produz hormônios androgênios, como a testosterona. Em indivíduos do sexo feminino, o excesso de androgênios leva a consequências fisiológicas, como nascer com a genitália indefinida e de ser estéreo na vida adulta. Mas chama a atenção os padrões comportamentais desses indivíduos, que seriam descritos na nossa sociedade como tipicamente masculinos. Por exemplo, quando comparadas com meninas sem HAC, aquelas nessa condição brincam mais de agarrar, empurrar e brigar, e são mais violentas fisicamente. Que são comportamentos que são típicos dos meninos. Elas também tendem a brincar mais com brinquedos pelos quais os meninos têm preferência, e também costumam brincar menos de boneca. Na idade adulta, elas têm índices mais altos de agressividade, e possuem mais chance de serem homossexuais, bissexuais, ou de terem uma identidade transgênero. E se você quer saber mais sobre identidade de gênero cis e trans, já deixa aí seu comentário pedindo, beleza? Se tiver bastante comentário, a gente cria o vídeo. Mas é claro que não podemos atribuir todos esses comportamentos à maior exposição pré-natal a androgênios. Já que essas meninas também tendem a ser tratadas de forma diferente por seus pais e pelos médicos. E temos que ressaltar que o fato da condição estar associada com a orientação homossexual, não quer dizer que toda mulher com HAC será homossexual. Assim como nem toda mulher homossexual tem a condição. Afinal, a condição do HAC é uma condição rara, mas é importante citar a relação entre essa condição e a orientação homossexual e bissexual. Já que juntamente com outras evidências, isso reforça a ideia de que a exposição à testosterona antes do nascimento modifica a organização cerebral e fisiológica. Ou seja, aumentando a chance dos indivíduos se comportarem de forma tipicamente masculina. Mas lembre-se sempre que a expressividade da influência da testosterona pré-natal ainda é debatida. Bom, e é claro que não dá pra tratar disso sem citar a genética da orientação sexual. Sobre esse assunto, uma das coisas mais comuns na mídia e nas redes sociais são manchetes ou conteúdos falando que não existe higiene gay. Em geral, é uma tentativa de afirmar que a orientação sexual não tem nada a ver com predisposição genética. Que, portanto, seria uma escolha da pessoa. Como consequência, alguém poderia deixar de ser gay se quisesse. A verdade é que, de fato, não existe higiene gay, assim como não existe higiene hétero, higiene da raiva, higiene da traição ou higiene do esfomeado. Porque não é assim que a genética funciona. As manchetes que clamam que cientistas descobriram que não existe higiene gay estão ou fazendo sensacionalismo ou distorcendo completamente os achados científicos. O que realmente acontece é que todos os nossos comportamentos são fruto de uma interação complexa entre múltiplos genes e o ambiente ao qual somos expostos antes e depois do nosso nascimento. E, por causa disso, é impossível identificar um único higiene de um indivíduo e prever qual vai ser a orientação sexual dessa pessoa. Da mesma forma que não teríamos como saber se ela teria tendência a ser promíscua, a gostar do filme do Adam Sandler, a gostar de ler, gostar de RPG japonês, os melhores jogos que existem na atualidade. Ou seja, quando os cientistas honestos publicam seus resultados, eles chamam a atenção para o fato de que os genes estudados em geral possuem um efeito pequeno na explicação da orientação sexual ou da identidade de gênero. Afinal, muitos outros genes não investigados podem estar influenciando, além de temos que levar em conta outros fatores, como já citados intrauterinos. Mas, ainda que não exista o único gene que explique nosso comportamento sexual, as evidências apontam que o conjunto de todos os nossos genes tem uma grande importância na nossa orientação sexual. Isso porque irmãos gêmeos idênticos, que compartilham 100% do genoma, tendem a ter uma maior concordância da orientação sexual do que irmãos gêmeos não idênticos, que compartilham apenas 50% dos genes. Ou até mesmo irmãos adotivos, que não compartilham o genoma, mas cresceram no mesmo ambiente. Entenda a concordância aqui como a chance de um irmão ter a mesma orientação do outro. Os estudos divergem nos números exatos, mas no geral é encontrado uma influência genética mediana entre gêmeos idênticos, algo entre 22% e 50%. Ou seja, alguns estudos encontraram que, se o irmão fosse gay, a chance de que o gêmeo idêntico também fosse, variava entre 22% e 50%. Sendo que, para irmãos adotivos, não passa de 22%. E o que esses resultados implicam? Que a genética tem um papel significativo da orientação sexual, apesar de não ser o único fator. E juntando com o que já trouxemos até aqui, os achados apontam que a orientação tem muito mais a ver com efeitos genéticos e pré-natais do que com influência social, como muitas correntes pregam. E isso também deixa claro que, assim como os héteros não vão virar gays ao ver duas mulheres ou dois homens se beijando, os gays não vão virar héteros sendo expostos a casais heterossexuais ou a qualquer autoestima. E nesse ponto, vale reforçarmos aquela máxima de que não há cura para o que não é doença. Transtornos mentais implicam em prejuízo para a pessoa, como já citamos no nosso vídeo sobre o que são transtornos mentais. No caso do comportamento homossexual ou bissexual, não há nenhum malefício em ser de uma orientação ou ser de outra. O que realmente traz sofrimento é o preconceito, mas isso não quer dizer que existe algo de errado com os gays. O problema está justamente nos grupos que são LGBTfóbicos. Quando nós estudamos sobre comportamentos não cis-héteros, o objetivo não é de achar uma cura, mas sim de compreender a multiplicidade do comportamento humano. E é claro que na psicologia, um dos motivos desses estudos é o de ajudar as pessoas da comunidade LGBT que possuem problemas de autoaceitação ou aquelas que estão fragilizadas emocionalmente devido a esse preconceito. Bom, um assunto realmente delicado e é triste perceber que há pessoas que se incomodam com o simples fato de um ser humano estar numa relação estável ou fazer sexo de maneira consensual com outro indivíduo do mesmo sexo. Mas apesar disso, gostaríamos de pelo menos destacar que pode haver uma esperança. No Brasil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar foi permitida pelo STF em 2011, algo que era inconcebível há algumas décadas. Infelizmente, existem países que não apenas não reconhecem esse tipo de união como a condena à pena de morte. E, inclusive, existe uma pressão forte sobre esses países, porque a criminalização da homossexualidade é considerada violação dos direitos humanos. Da mesma maneira, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a aceitação da união entre pessoas do mesmo sexo tem crescido. E no nosso país, passou de 61% da população em 2013 para 67% em 2019. E vale citar que muito da tolerância dos últimos anos veio, sim, das gerações mais novas. Elas parecem, sim, ser mais abertas. Tá vendo? Eu falo mal, às vezes, do Inzo, da Valentina, mas tem hora que eles acertam. E é claro que ainda estamos longe de um patamar ideal no qual as pessoas reconhecerão que a sexualidade é algo que varia, assim como qualquer outra característica humana. E que não tem problema entre dois indivíduos se relacionarem, se ambos estão de acordo. Mas, ao menos, os dados indicam que há uma chance de as coisas melhorarem. E, por isso, temos que fazer o máximo para reduzir a ignorância sobre esse assunto tão importante. Transsexualidade Esse é um tema muito falado nos tempos atuais. Por um lado, há pessoas que abordam esse assunto de forma séria e responsável. Mas também há muita discussão rasa nas redes, que acabam caindo num viés político. E eu já te falo que este não é o nosso foco aqui. E eu já te adianto, essa questão da transexualidade não é uma questão simples. Falaremos de alguns tópicos sensíveis sobre esse assunto. Como os desafios envolvendo as pessoas trans nos esportes, nos presídios e a questão das crianças trans. E se você não me conhece, eu sou Alberto Elísola, professor de psicologia. E você está no Como a Mente Funciona, O canal onde falamos de filosofia, psicologia, neurociência e muito mais. Mas bora lá falar de transexualidade. Primeiramente, é muito importante nos atentarmos para a situação social vulnerável em que esse grupo se encontra de uma forma geral. E para isso, como sempre fazemos aqui nesse canal, falaremos de fatos e dados. Temos como referência os dados de 2021, do Transgender Europe. Que mostraram que pelo 13º ano consecutivo, o Brasil tem sido o país que mais mata pessoas trans no mundo todo. A estatística aponta que 4 em cada 10 assassinatos de transexuais do mundo vão acontecer no Brasil. E ainda que boas condições socioeconômicas não sejam garantia de qualidade de vida para pessoas dessa população, é óbvio que a pobreza tende a ser um grande fator de risco para desfechos negativos na vida das pessoas. Apesar de o Brasil ser um país com um grande número de assassinatos de forma geral, isso pode sim fazer parecer que a morte de pessoas trans é só uma consequência, vai lembrar que esse grupo é atingido mesmo em países com baixos índices de homicídio, como Austrália, Alemanha, Portugal, Nova Zelândia, Singapura e Espanha. Ou seja, a violência contra transgêneros é sim generalizada. E vale citar que a violência sofrida por eles não é somente física, mas também moral, sexual e patrimonial. Por exemplo, em 2009, dados de uma pesquisa americana do Centro Nacional pela Igualdade dos Transgêneros e da Força-Tarefa Nacional de Gays e Lésbicas indicaram que 4 em cada 5 transgêneros que participaram do estudo tinham sido assediados ou atacados na escola, seja fisicamente ou sexualmente, sendo que quase metade dessas pessoas foram assediadas por professores. Além disso, eles tinham o dobro de chance de ficarem desempregados. Um quarto dos participantes já haviam sido demitidos por não conformidade de gênero. E um quinto deles já tinham estado em situação de rua, sendo que destes, um terço tinha sido rejeitado por abrigos por causa da sua identidade de gênero. A pesquisa também indicou que mais da metade dos jovens trans já tinham tentado suicídio. E esse é um índice extremamente alto se levarmos em conta que, para a população geral, essa estatística é de 2%. E esses foram apenas alguns dos problemas alarmantes revelados pela pesquisa. Apesar de esses achados serem de mais de uma década atrás e também serem de outro país, eles são bem ilustrativos da extensão do preconceito diário que é sofrido por esse grupo. E é claro que, assim como já falamos no nosso vídeo sobre homossexualidade, a discriminação contra pessoas que não se identificam como cis hétero é um problema social imenso. E ele é fundamentado principalmente na ignorância e em preconcepções equivocadas. E antes de adentrarmos ao cerne das problemáticas a serem abordadas nesse vídeo, vamos a algumas considerações conceituais, para que não haja confusão terminológica. É chamado de transgênero o indivíduo que acredita que a sua identidade de gênero não é compatível com o sexo do seu nascimento, ou seja, o sexo biológico. Por exemplo, alguém que nasceu biologicamente homem, mas que sente que é uma mulher ou o contrário. Ou até mesmo pessoas que nascem do sexo masculino ou feminino, mas que simplesmente não se encaixam nesses padrões. Note que estamos falando aqui do gênero com o qual a pessoa se identifica. Se há compatibilidade entre a identificação e o sexo biológico, falamos que a pessoa é cisgênero. Mas se não há essa compatibilidade, nós dizemos que a pessoa é transgênero. É importante diferenciar identidade de gênero da orientação sexual, que diz respeito ao gênero pelo qual o indivíduo sente atração. Se o indivíduo sente atração pelo mesmo sexo que ele, então dizemos que se trata de alguém homossexual. Mas se sente atração pelo sexo oposto, nós falamos que o indivíduo é heterossexual. E o bissexual é aquele que se atrai pelos dois sexos. Ou seja, uma pessoa pode ter nascido como homem, mas a sua identidade de gênero ser trans, isso é. Essa pessoa pode se identificar como mulher, e ainda assim se sentir atraída por mulher. Nesse caso, a gente vai falar que é uma pessoa transgênero lésbica, ou seja, uma mulher trans lésbica. E algumas últimas terminologias, antes de continuarmos o vídeo. Transsexual geralmente se trata da pessoa transgênero, que passou por alguma transição de forma a se apresentar como um gênero diferente do sexo do seu nascimento. Às vezes, essa transição pode envolver cirurgia de redesignação sexual, mas nem sempre. Nesse vídeo, nós falaremos sobre a transexualidade por uma perspectiva binária do gênero, ou seja, levando em consideração dois sexos ou duas identidades de gênero. Mas é importante ressaltar que pessoas não binárias, isso é, que não se identificam com nenhum dos dois gêneros, também, é claro, são transgêneros. Mas podemos falar mais sobre não binariedade em outro vídeo, se você quiser. Então, se você acha interessante, já deixa seu comentário agora falando Quero vídeo sobre pessoas não binárias. E é claro, se você quiser assistir a toda essa série de vídeo, tem que se inscrever no canal, né? Dá o gostei agora, já se inscreve, já ativa o sininho, senão vai acabar passando batido. E se a gente tiver muito pedido sobre um vídeo sobre pessoas não binárias, a gente grava pra vocês e coloca aqui na série. Bom, pra começar a falar sobre transexualidade, vale nos perguntar por que as pessoas possuem identidades de gênero diferentes. Ou seja, por que que algumas se identificam com o sexo do seu nascimento e outras não? Olha, a resposta mais correta seria, não sabemos ao certo. Mas considerando as pesquisas que temos até o momento da gravação desse vídeo, a nossa orientação sexual e a nossa identidade de gênero parecem ser o resultado de uma interação bem complexa entre nossos genes, nossa biologia, o ambiente pré-natal ao que fomos expostos antes de nascer, e as nossas primeiras experiências de vida. Sendo que essa última, aparentemente, é a que exerce menor influência. Isso quer dizer que existem sim, genes que estão associados com maiores ou menores chances de alguém ter um comportamento sexual específico. Mas não podemos deixar de levar em conta a vida intrauterina, que parece sim ter um papel fundamental, principalmente no que diz respeito à exposição aos hormônios androgênios. Por exemplo, já falamos no vídeo sobre homossexualidade, que indivíduos do sexo feminino, portadores de hiperplasia adrenal congênita, acabam expostos ao nível alto de testosterona antes do nascimento. Um período no qual o nosso cérebro e a nossa fisiologia ainda estão se formando. Os níveis altos de testosterona aumentam as chances de pessoas do sexo feminino serem homossexuais, bissexuais ou transgêneros. E é claro que esse é só um dos exemplos de influência hormonal pré-natal. Mas acredito que ele é bem ilustrativo para entender o impacto que essa fase do desenvolvimento vai ter na nossa sexualidade. Bom, mas se nós dissemos que o ambiente intrauterino influencia no desenvolvimento do nosso cérebro, então será que existe de fato alguma diferença no cérebro de indivíduos cis e indivíduos trans? Aparentemente, sim. Se você assistiu ao nosso vídeo sobre diferenças no cérebro do homem e da mulher, você deve lembrar que falamos que existem diferenças médias na estrutura de áreas cerebrais de homens e mulheres. E, inclusive, ressaltamos que as pesquisas citadas foram feitas com indivíduos cisgêneros. O que quer dizer que se compararmos um grande grupo de homens e outro grupo de mulheres, a proporção média de algumas áreas cerebrais vão diferir de um grupo para o outro. Por exemplo, a área denominada núcleo leito da estria terminal vai ser maior nos homens do que em mulheres. Ok, mas o que isso tem a ver com o cérebro de indivíduos transgêneros? Acontece que a estrutura do cérebro de indivíduos desse grupo se aproxima mais do gênero com o qual eles se identificam do que com o sexo biológico do nascimento. Por exemplo, em mulheres trans, o núcleo que citamos agora há pouco tende a ser do tamanho do núcleo das mulheres cis e não de homens cis. Ainda que, no caso da mulher trans, o sexo que ela teve no nascimento biológico tenha sido masculino. Em suma, a estrutura do cérebro de um indivíduo tende a ser mais parecida com a do sexo com o qual ele se identifica, que ele sente pertencer, do que com o seu sexo biológico, ou seja, do seu nascimento. Em outras palavras, em nível cerebral, não é como se pessoas transgêneros apenas pensassem que são de outro gênero. É como se seu cérebro estivesse preso num corpo com o qual ele não condiz. Por exemplo, o cérebro de um homem no corpo de uma mulher e vice-versa. No entanto, apesar de todos esses achados, ainda não é possível fazer uma ressonância magnética funcional ou qualquer outro tipo de exame sofisticado para diagnosticar alguém como trans. Inclusive, esses achados se referem à média. Não está falando de psicodiagnóstico. É claro que seria muito mais simples se a ciência pudesse detectar tudo isso de forma objetiva, escaneando o cérebro de alguém, identificando, ah, essa pessoa é do gênero masculino, ou do gênero feminino, enfim. Ocorre que o ser humano é um ser complexo, ele é um ser biopsicossocial e todas essas variáveis vão ter algum papel na determinação do gênero. E é justamente por isso que o gênero vai ser identificado por meio de autorrelato. Afinal, nada melhor que a própria pessoa para falar com o que ela se identifica. E um outro ponto importante de destacarmos é o exemplo ilustrativo dos membros fantasmas, que inclusive já falamos aqui em outro vídeo. Basicamente, isso acontece quando uma pessoa tem uma parte do seu corpo amputada, mas o sujeito ainda sente que o membro está lá. Afinal, a parte do cérebro que processa aquele membro ainda está intacta. Daí ocorre aquele fenômeno de um indivíduo sem braço sentir o movimento do braço amputado, sentir o braço coçando, até mesmo sentir algum tipo de dor, mesmo que o membro não esteja mais lá. Essa sensação do membro fantasma pode acontecer com qualquer parte do corpo. E acontece até mesmo com homens que tiveram que amputar o pênis devido a alguma doença, como o câncer. No entanto, esse fenômeno do membro fantasma parece ser menos frequente em transexuais que passaram por uma cirurgia de redesignação sexual. Ou seja, apesar de a sensação de um pênis como um membro fantasma ser relativamente comum em casos de homens cis que tiveram que amputar o pênis, parece que esse fenômeno é menos frequente em indivíduos transgêneros que nasceram biologicamente como homens, mas que se identificam como mulher e que optam pela cirurgia de redesignação sexual. Uma hipótese para isso seria que, em nível cerebral, aquele pênis nunca tivesse pertencido àquele corpo, já que o cérebro processava um corpo feminino mesmo antes da operação. Aliás, alguns homens trans, isso é, pessoas que nasceram com sexo feminino, mas que se identificam como sendo homens, possuem dores relativas a um pênis que muitas vezes não existe. Talvez a ausência ou presença de dores fantasmas ou de sensações fantasmas possam indicar uma possível incompatibilidade entre a imagem corporal específica de gênero do cérebro e o gênero somático externo. Bom, devido a essas diferenças e a distorções que circulam por aí, muita gente se pergunta se transexualidade seria um transtorno mental. A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, reconhece, sim, a transexualidade como um transtorno. É a chamada disforia de gênero. Esse transtorno seria identificado como um forte sofrimento emocional causado pela percepção de incompatibilidade entre o sexo biológico do nascimento e a sua identidade de gênero. Veja que o DSM não identifica a transexualidade em si como uma doença, mas sim a ansiedade e angústia que são causadas pela sensação de estar num corpo ao qual a pessoa não pertence. E como você pode imaginar, a necessidade de existir esse diagnóstico não é um consenso. Alguns profissionais e pesquisadores afirmam que o transtorno de disforia de gênero seria uma forma de transformar em patologia a identidade de gênero trans. E que o sofrimento que a pessoa sente é resultado do meio no qual ela está inserida e que a impede de expressar a sua verdadeira identidade de gênero. Ou seja, nesse caso, bastaria que as pessoas em volta dela aceitassem como ela é e que ela realizasse uma transição se julgasse necessário. E assim, o sofrimento acabaria. Por outro lado, Outros pesquisadores defendem que o diagnóstico é necessário, pois a angústia nasce da própria sensação de incongruência. Afinal, a pessoa sofre por sentir que está num corpo que não é o seu. Esses autores também argumentam que o diagnóstico de disforia de gênero permite um cuidado mais direcionado como aconselhamento, terapia hormonal, procedimentos médicos e o apoio social. Inclusive, é justamente o entendimento da disforia de gênero como transtorno que permite que a cirurgia de redesignação seja realizada pela rede de saúde pública, que ela seja feita pelo SUS. Em média, na rede privada, um procedimento cirúrgico como esse pode custar mais de 40 mil reais. A remoção da disforia de gênero do DSM pode sim ser um primeiro passo para o sistema público de saúde parar de fazer esse tipo de cirurgia, parar de oferecer o tratamento hormonal gratuito e muito mais. Enfim, apesar de toda a polêmica envolvendo esse diagnóstico, vale lembrar que os manuais de doenças e transtornos estão em constante revisão. E pode ser que nas próximas edições, o transtorno de disforia de gênero não esteja mais presente ou até mesmo esteja alterado. De qualquer forma, muitas pessoas transgênero não experimentam ansiedade ou estresse grave devido a sua identidade de gênero. Principalmente se elas têm liberdade de agir de acordo com o gênero com o qual elas se identificam. E é importante ressaltar que essa transição pode ou não passar por cirurgias, tratamentos hormonais ou outras intervenções físicas. Caso a pessoa opte por essas mudanças, os profissionais de saúde geralmente recomendam que ela viva pelo menos um ano de acordo com o gênero com o qual ela se identifica. E durante esse período que ela faça psicoterapia e acompanhamento médico. Embora algumas pessoas acreditem que isso seja uma perda de tempo para indivíduos que estejam em pleno sofrimento, o objetivo de toda essa precaução é eliminar o risco de arrependimento após o processo cirúrgico. Perceba como que tudo o que trouxemos até aqui demonstra que o grupo trans não é homogêneo. Na verdade, tratam-se de pessoas muito, mas muito diversas, assim como em qualquer grupo. Existem aqueles que mantêm sigilo o fato de serem trans, existem aqueles que assumiram publicamente que estão vivendo com a identidade de gênero com a qual eles se identificam e alguns podem variar sua expressão dependendo do local ou do momento em que estão. Alguns podem adotar a um gênero ambíguo, não se identificando nem como mulher nem como homem, enquanto outros se identificam ora como um gênero, ora como outro. Alguns vão sofrer por serem como são, outros não vão sofrer. e algo que também varia de uma pessoa trans para outra é a resposta que os pais tiveram. Alguns pais negam veementemente a possibilidade de aceitar um filho ou uma filha transgênero. Inclusive, segundo uma pesquisa de 2011 realizada nos Estados Unidos pelo Centro Nacional pela Igualdade de Gêneros e pela Força Tarefa Nacional de gays e lésbicas, mais da metade dos transgêneros foram rejeitados pela família. É claro que se trata de uma pesquisa de mais de uma década atrás e de outro país. Mas é claro que os números de discriminação no Brasil fazem acreditar que uma fração considerável das pessoas passam pelo mesmo problema no nosso país. Apesar disso, alguns pais acolhem e querem sim fornecer o melhor ambiente para os seus filhos e filhas. Em alguns casos, apenas um dos pais aceita realmente, enquanto o outro se mantém inflexível. Alguns pais procuram médicos, psicólogos e até mesmo líderes religiosos para tentar tratar seus filhos para que eles aceitem seu sexo biológico. Enquanto outros buscam os profissionais da saúde para auxiliar nos aspectos emocionais e nos procedimentos pelos quais os filhos querem passar, de forma a facilitar a transição. Isso não significa que os pais resistentes não amem seus filhos. Muitas vezes eles tentam de verdade ajudar o filho trans. O problema é que isso pode ser feito com a visão daquilo que o pai acredita que é uma ajuda. Por exemplo, oferecendo alguma intervenção reparativa para fazer o filho ter uma identidade cis. Seja por meio de hormônios, atendimentos psicológicos ou até mesmo intervenção religiosa. Hoje nós sabemos que nenhuma dessas intervenções vai mudar a identidade e gênero de ninguém. Para pensarmos nesses casos de resistência, talvez uma conversa narrada no livro Longe da Árvore seja bem emblemática. Um pai de uma mulher trans tinha dificuldade de se referir à sua filha como alguém do sexo feminino, pois ela nasceu como um menino. Quando a terapeuta desse pai perguntou a ele se a filha se sentiria feliz se fosse tratada como um rapaz, o pai disse que não. Em seguida, a terapeuta perguntou se a filha ficaria feliz se fosse tratada como uma mulher. E o pai disse que sim. Foi quando a psicóloga arrematou. O que é mais importante para você do que a felicidade da sua filha? Foi quando o pai começou a chorar por perceber que seus medos e preconcepções tinham feito negar até mesmo a felicidade de alguém que ele amava. Essa, na verdade, deveria sim ser uma pergunta que todos que discriminam essa população deveriam fazer. o que é mais importante do que a felicidade de um ser humano que não está causando problema nenhum para alguém. Portanto, não aceitar que pessoas trans possam fazer alteração de registro civil ou se casar, adotar criança, enfim. Não aceitar que elas possam exercer direitos civis como qualquer pessoa é uma questão de preconceito social e isso deve ser combatido porque a gente vive numa sociedade plural. Ocorre que o fato de lutarmos pelo exercício dos direitos civis desse grupo não nos impede de termos que enfrentar alguns temas difíceis que em alguma medida podem sim ter implicações sociais muito, mas muito relevantes para a sociedade. Vamos falar sobre o problema envolvendo pessoas trans nos esportes. desde os antigos gregos e romanos os esportes têm sido uma parte importante da cultura humana ao longo da história onde atletas tornam possível aquilo que aparentemente seria impossível. Jovens e atletas amadores se esforçam para alcançar os mais altos níveis dentro do esporte escolhido e para isso modelam seus ídolos. E na Grécia antiga não era permitido as mulheres participarem das competições esportivas nem mesmo como espectadoras. Era uma atividade exclusivamente masculina. Olha só, a primeira vez que foi permitido as mulheres participarem das Olimpíadas como competidoras foi no ano de 1900 em Paris. Infelizmente as modalidades eram bem restritas. As mulheres ainda eram proibidas de jogar futebol, beisebol, rugby dentre outras atividades. E com muita luta as mulheres foram ganhando espaço nos esportes e aos poucos conseguiram participar das diversas categorias. Pode-se dizer que o direito das mulheres de participarem como competidoras nas Olimpíadas foi sim uma conquista feminista. E dada a paixão associada ao esporte qualquer controvérsia em torno de um resultado pode levar a um forte debate especialmente se tivermos a percepção de que a competição não foi justa. O conceito de justiça é a justificativa para dividir a maioria dos esportes em categorias masculina e feminina. Sem essa segregação as mulheres teriam pouquíssimas chances de vencer. Os recordes mundiais mostram que os homens têm desempenho consistentemente melhor nos esportes. Veja nessa tabela alguns resultados obtidos por homens e mulheres nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Na primeira coluna temos o nome de cada prova. Nas colunas seguintes temos os resultados obtidos pelos homens que conseguiram as medalhas de ouro, de prata e de bronze. Seguido dos resultados das mulheres que conseguiram a medalha de ouro. No atletismo a mulher que obteve a medalha de ouro na corrida de 10 mil metros chegaria apenas em 32º lugar se tivesse competido na categoria dos homens. As medalhistas de ouro das provas de 100, 400 e 800 metros rasos não teriam se qualificado para a volta final da medalha de ouro. A medalhista de ouro da prova de maratona chegaria apenas no 90º lugar e a medalhista de ouro do salto em distância não alcançaria a pontuação de corte para ficar entre os 12 primeiros lugares. Na natação nos 100 metros livre a medalhista de ouro ficaria apenas em 51º lugar dentre 57 competidores. Já nos 400 metros do medley a medalhista de ouro ficaria apenas em 26º lugar dentre 27 competidores. Na canoagem de velocidade a medalhista de ouro da categoria feminina não teria chegado na prova final entre os 16 melhores resultados. Toda essa discrepância não é à toa e não é uma construção social. Na média homens são sim muito mais fortes que as mulheres. A fisiologia masculina possui melhor desempenho atlético incluindo aumento da massa e força muscular, ossos mais fortes, estrutura esquelética diferenciada, sistemas cardiorrespiratórios mais bem adaptados. Uma revisão bibliográfica identificou que a diferença de desempenho entre homens e mulheres se torna bastante significativa na puberdade e geralmente chega a valores entre 10% e 50%, dependendo do esporte. E essa diferença de desempenho é mais pronunciada em atividades esportivas que dependem de massa muscular e força explosiva, principalmente na parte superior do corpo. Lembrando que mulheres trans são mulheres em corpos biologicamente masculinos. É óbvio que elas têm vantagens ao competir na categoria feminina. Para resolver esse problema e inserir as mulheres trans na categoria feminina, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, determinou critérios pelos quais uma mulher transgênero pode ser elegível para competir com mulheres cis, exigindo que os níveis céricos totais de testosterona sejam suprimidos abaixo de 10 Nmol por litro por pelo menos 12 meses antes e durante a competição. No entanto, usar os níveis de testosterona como base para separar atletas de elite do sexo feminino e masculino é indiscutivelmente falho. Olha, isso não tem nada de científico. A fisiologia do corpo masculino não pode ser reformatada pela terapia de estrogênio em atletas trans, porque a testosterona gerou efeitos permanentes através da exposição precoce na vida. Inclusive, estudos longitudinais que examinam os efeitos da supressão de testosterona na massa e força muscular em mulheres transgênero mostram consistentemente mudanças muito modestas onde a perda de massa corporal magra, área muscular e força normalmente atinge aproximadamente 5% depois de 12 meses de tratamento. Assim, a vantagem muscular desfrutada por mulheres transgênero é apenas minimamente reduzida quando a testosterona é suprimida. Como dito nos vídeos anteriores, temos sim evidências de que mulheres trans são pessoas com cérebro feminino em um corpo masculino e vice-versa. Mas será que faz algum sentido colocarmos corpos masculinos e femininos para competirem em disputa que envolvem força física? Existem mulheres cis que treinam por uma vida inteira para terem um desempenho atlético de ponta na categoria feminina. Não faz sentido nenhum colocar essas mulheres para disputarem com mulheres trans, cujos corpos são biologicamente masculinos. E não podemos nos esquivar de apontar uma verdade inconveniente. Muitas dessas mulheres trans já competiram anteriormente na categoria masculina e tiveram desempenho bem abaixo da média. Mas na categoria feminina é claro elas se destacam. Como exemplo podemos citar a nadadora transexual Leah Thomas de 22 anos de idade. Ela fez parte do time de natação da Universidade da Pensilvânia lá nos Estados Unidos e ela quebrou recordes no esporte universitário no período em que integrou o time feminino. A atleta que hoje é uma mulher transexual antes da transição nadou entre os homens por 3 anos sem conseguir quaisquer resultados expressivos. Depois de um hiato de um ano ela se declarou trans e passou a competir como uma mulher. Como mostrei anteriormente em esportes como atletismo e natação as diferenças de desempenho entre corpos masculinos e femininos é gritante. Nada mais natural que uma mulher trans com um corpo masculino acabe com todos os recordes da categoria feminina. Em uma das competições em que participou Lia Thomas terminou a prova 38 segundos antes da segunda colocada e foi justamente o caso de Lia Thomas que fez as regras da natação mudarem. As novas regras da Federação Internacional de Natação dizem que as mulheres trans não podem competir em competições aquáticas a menos que comecem os tratamentos de supressão de testosterona antes de passar pelos estágios iniciais da puberdade ou aos 12 anos o que vier depois. E aí surge um problema será que crianças com 12 anos de idade têm maturidade para realizar o tratamento de supressão de testosterona? Então essa questão das pessoas trans nos esportes é realmente muito complicada. Como dá a oportunidade de essas pessoas competirem mantendo sua identidade de gênero mas sem criar uma competição injusta com as atletas mulheres cisgênero? E observe que o nosso objetivo aqui não é dar uma resposta pronta para isso e se apontar para o fato de que essas questões precisam ser estudadas com muita mas muita responsabilidade. Então a situação é bem mais complicada do que alguns grupos fazem parecer. Nós enquanto sociedade plural temos que resguardar os direitos das pessoas trans e combater o preconceito ao mesmo tempo em que devemos encarar os diversos desafios que se apresentam. É preciso dar voz e ouvir as mulheres cis que fazem parte de movimentos que são contra mulheres trans competirem nas categorias femininas e sem taxá-las como preconceituosas ou transfóbicas porque ao fazermos isso ocorre um silenciamento dessas mulheres cisgênero que só querem ter o direito a uma competição justa nos esportes. E para que o Estado não corra o risco de cometer injustiças devemos encarar esses pontos sensíveis de forma responsável ou seja ouvindo essas mulheres que estão nos esportes e além disso ouvir a ciência de modo a não cair num relativismo moral. Trata-se portanto de um compromisso não só com a ciência mas também com o Estado democrático de direito. E aí eu queria saber a sua opinião sobre esse tema. Você já sabia que existem problemas sérios envolvendo trans no esporte que não é só uma questão social mas também uma questão principalmente biológica? Qual a solução que você daria para esse problema? Escreva nos comentários Tem uma questão que ficou em aberto Será que existiriam crianças transgênero que sentiriam que o sexo do seu nascimento sexo biológico não condiz com a maneira com a qual ela se percebe? Ou seja as pessoas já conseguiriam definir se elas são cisgênero ou transgênero logo no período da infância? De um lado temos pessoas que afirmam que as crianças ainda não se desenvolveram o suficiente em termos cognitivos para definir de maneira precisa e duradoura o sexo com a qual elas se identificam Por outro lado outras pessoas dizem que não devemos julgar as crianças como imaturas e que portanto elas seriam sim capazes de dizer como que elas se sentem e de inclusive identificar a incompatibilidade entre o sexo biológico do nascimento e a maneira com a qual elas se percebem e se identificam Em 1987 o psiquiatra e sexólogo Richard Green publicou um livro que em tradução livre seria A Síndrome do Menino Afeminado e o Desenvolvimento da Homossexualidade Nesse livro ele relatou o acompanhamento por 15 anos de 44 meninos que demonstravam comportamentos tipicamente femininos Desses indivíduos apenas um mudou de gênero ou seja tratava-se de um indivíduo transexual que nasceu do sexo masculino mas que se identificava como mulher anos mais tarde porém 3 quartos do grupo acompanhado por Green se revelou homossexual ou bissexual ou seja ainda se identificavam como homens mas relatavam sentir atração por outros homens é claro que por se tratar de um livro antigo e de um trabalho realizado com poucos indivíduos temos que ter cuidado para não extrapolar os dados mas o exemplo desse livro do Green chama atenção para alguns tópicos muito importantes que vamos abordar hoje o primeiro é que a atração sexual e identidade de gênero são coisas diferentes aliás já falamos sobre isso no nosso vídeo sobre transexualidade ou seja uma pessoa pode se identificar como sendo do sexo masculino ou feminino independentemente do sexo biológico e essa mesma pessoa pode sentir atração por homens por mulheres ou por ambos e o segundo tópico importante é que estereótipos de gênero manifestados durante a infância não necessariamente definem o comportamento sexual de alguém no futuro ou seja o fato de uma pessoa demonstrar comportamentos tipicamente femininos ou masculinos durante a infância não implica que temos 100% de certeza a respeito de sua identidade de gênero e de sua orientação sexual e guarda bem essa informação porque eu vou retomar essa questão dos estereótipos mais tarde no vídeo lembrando que a identidade de gênero pode ser cis ou trans e diz respeito a identificação ou não que o indivíduo tem com o sexo biológico e orientação sexual se refere a atração que o indivíduo demonstra por pessoas do mesmo sexo ou por pessoas do sexo oposto mas dito isso você pode se perguntar o que que tudo isso tem a ver com a questão a respeito de existir ou não criança trans simples a aceitação da identidade de gênero de uma criança parte na maior parte das vezes daquilo que a própria criança declara ou seja ela pode dizer se concorda ou não com seu sexo biológico o grande problema é que as crianças frequentemente não possuem um entendimento do que realmente quer dizer se identificar com o gênero ou se identificar com outro gênero principalmente quando estamos falando da primeira e da segunda infância que vão de zero a seis anos de idade para explicar melhor vamos tomar como referência a abordagem cognitiva do desenvolvimento do gênero que parte do pressuposto de que a identidade de gênero de alguém é formada a partir da interação entre tendências biológicas o gênero que as pessoas vão identificar essa pessoa e os papéis de gênero que o indivíduo percebe socialmente e isso é principalmente baseado nos achados apresentados no livro desenvolvimento humano de Diane Papalia e Ruth Feldman aliás esse livro de Papalia é um dos livros mais usados nas faculdades de psicologia ele é excelente não é público não viu mas enfim entre os dois e três anos de idade as crianças já possuem consciência do gênero das outras pessoas e durante essa fase elas criam a noção de estabilidade de gênero isso é a consciência de que o gênero de alguém não muda mas vale citar que nas fases iniciais da vida principalmente até os seis anos de idade o entendimento do que é sexo feminino e masculino leva em conta aspectos muito superficiais ou estereotipados como vestimenta ou tamanho do cabelo o que quer dizer que nessa fase a criança tende a aplicar esses critérios rígidos a si mesma e aos outros e pode por exemplo ficar confusa ao ver uma mulher de cabelos curtos ou ver um homem usando brinco mas entre os sete e oito anos de idade as crianças já passam a desenvolver noções mais complexas e flexíveis a respeito do gênero e passam a assimilar informações que inicialmente poderiam parecer contraditórias por exemplo entendendo que meninas podem sim brincar de carrinhos com outros meninos e que isso não as faz menos meninas ou seja estereótipos de gênero aquela ideia de que menino só brinca de carrinho menina só brinca de boneca não pode ser usado como diagnóstico de nada aliás é uma luta hoje pra gente desconstruir esses papéis de gênero então o fato de uma menina gostar de brincar com meninos e também brincar de carrinhos não a torna menos menino e é claro que o mesmo vale para os meninos não é porque o menino gosta de brincar com meninas de casinha que ele é menos menino por causa disso e é claro que esses conceitos passam também pela maneira como a criança interpreta as atrações que os indivíduos sentem uns pelos outros se a criança cresce ouvindo que homens se apaixonam por mulheres e vice-versa é claro que mais tarde ela vai precisar readequar essa noção pra compreender que indivíduos do mesmo sexo pode se apaixonar uns pelos outros e ainda assim continuarem pertencentes ao gênero com o qual ela se identifica bom entendido que a criança passa por um processo de desenvolvimento na compreensão sobre o gênero sobre estereótipos e sobre a sexualidade voltemos pro nosso assunto principal a identidade de gênero seja ela cisgênero ou transgênero seria a consciência de ser do sexo masculino ou feminino e essa consciência em geral é desenvolvida na segunda infância entre os 3 e 6 anos de idade nessa fase a criança já pode relatar sentir uma dissonância entre a sua identidade e o sexo biológico a grande questão é que esse relato feito pela criança tem duas possibilidades distintas pode sim ser que ela realmente esteja manifestando os primeiros sinais de uma identidade fundamental que acompanhará por toda a vida ou pode ser algo transitório baseado na percepção que a criança tem sobre si mesma e sobre o gênero principalmente levando em conta uma possível limitação na maneira como que a criança consegue comunicar essa percepção sobre si mesma criança tem muita dificuldade com o uso da linguagem e aí chegamos ao grande problema do diagnóstico de crianças trans que vão ser os falsos positivos como dissemos antes esses conceitos ainda não estão totalmente flexíveis antes dos 7 anos de idade então pode ser que a maneira como a menina de 5 anos de idade manifesta seu interesse constante para o futebol e jogos de luta é dizendo que ela na verdade é um menino e da mesma maneira alguém que nasceu menino pode sim dizer que é menina porque quer deixar o cabelo crescer quer usar maquiagem ou quer brincar de boneca em contrapartida como já dissemos antes muitas crianças que se revelaram trans no futuro realmente já consegue identificar desde muito cedo uma incompatibilidade entre o seu sexo biológico e a sua identificação de gênero e aí chegamos ao problema como identificarmos que os relatos da criança sobre seu gênero são realmente sobre sua identidade de gênero e não uma confusão linguística e olha que interessante segundo o DSM 5 para uma criança ser considerada trans precisamos ter uma incongruência acentuada entre o gênero experimentado expresso e o sexo biológico da pessoa com uma duração de pelo menos seis meses e olha só essa incongruência é identificada se existirem ao menos seis dos critérios a seguir dá uma olhadinha em quais são esses seis critérios eu vou falar exatamente como consta no DSM beleza e um detalhe no DSM o sexo biológico é identificado como gênero designado então bora lá eu vou falar exatamente como consta no DSM os critérios são os seguintes primeiro forte desejo de pertencer ao outro gênero ou insistência de que um gênero é o outro ou algum gênero alternativo diferente do designado segundo critério em meninos gênero designado uma forte preferência por crossdressing travestismo ou simulação de trajes femininos em meninas gênero designado uma forte preferência por vestir somente roupas masculinas típicas e uma forte resistência a vestir roupas femininas típicas terceiro critério forte preferência por papéis transgêneros em brincadeiras de faz de conta ou de fantasias quarto critério forte preferência por brinquedos jogos ou atividades tipicamente usados ou preferidos pelo outro gênero presta atenção nesses critérios quinto critério forte preferência por brincar com pares do outro gênero sexto critério em meninos gênero designado forte rejeição de brinquedos jogos e atividades tipicamente masculinos e forte evitação de brincadeiras agressivas e competitivas em meninas gênero designado forte rejeição de brinquedos jogos e atividades tipicamente femininas sétimo critério forte desgosto com a própria anatomia sexual oitavo critério desejo intenso por características sexuais primárias e ou secundárias compatíveis com gênero experimentado e o DSM continua dizendo o seguinte a condição está associada a sofrimento clinicamente significativo ou a prejuízo no funcionamento social acadêmico ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo vamos lá a gente não pode misturar as coisas uma coisa é resguardarmos o direito de adultos capazes e responsáveis de exercerem sua transexualidade de forma plena isso é uma coisa agora outra coisa é os psicólogos os médicos começarem a diagnosticar crianças como transexuais sem o mínimo de critérios científicos além disso em tempos de diversidade onde questionamos o tempo todo o que é papel de gênero papel de homem papel de mulher roupa de homem roupa de mulher é muito estranho que a gente tenha uma escala de critérios para transexualidade infantil onde três desses itens sejam baseados em estereótipos envolvendo o gênero está de brincadeira ou seja se a criança prefere usar roupas que estereotipicamente são consideradas do outro gênero se ela prefere brincadeiras masculinas ou femininas sei lá do outro gênero e se ela prefere brincar com crianças do outro gênero olha só já temos três dos seis critérios que são capazes de identificar uma criança como trans então se a menina não gosta de usar saia não gosta de brincar de boneca e não gosta de brincar com as meninas prefere brincar de bola com os meninos já tem três critérios para ser identificado como trans isso é absurdo existem limitações metodológicas para a gente investigar o gênero das crianças é comum que tenhamos relatos de adultos trans dizendo o seguinte que se entendem como trans desde pequenos no entanto isso não tira o risco de termos falsos positivos isso é crianças que se afirmaram como trans mas que na verdade estão fazendo alguma confusão entre conceitos aliás é comum alguns adultos ainda confundirem identidade de gênero e orientação sexual é exigir muito que crianças saibam fazer esse tipo de distinção e o pior é que não é uma escolha qualquer uma criança com um desses diagnósticos errados acaba assumindo socialmente um compromisso que é muito pesado para a sua idade aliás eu te digo pesado para qualquer pessoa por isso que ele tem que ser assumido por adultos capazes responsáveis e se essa criança tivesse enganado como abordar os pais sobre isso como que ela poderia enfrentar a sociedade depois de tudo que ela disse é irresponsabilidade atribuirmos essa responsabilidade para as crianças e digo mais é desonesto intelectualmente achar que esses diagnósticos de transexualidade infantil tem algo de científico para a gente falar de ciência a gente tem que entender de metodologia e principalmente de epistemologia epistemologia vai falar dos limites da própria investigação científica uma forma de resumir é levar em conta o que diz Diane Aschenseft que é diretora de saúde mental de um centro especializado em gênero da criança e do adolescente do hospital infantil de Benoff lá nos Estados Unidos ela diz que não podemos afirmar com certeza se a criança vai continuar se identificando assim apesar de esse tipo de informação realmente poder dar um panorama importante desde cedo mas aí são sinais para os pais para os psicólogos observarem não é psicodiagnóstico e ela continua dizendo que os pais e profissionais devem acompanhar a criança para avaliar se essa inconformidade permite com o passar do tempo não é fazer textão falando que está feliz de sua criança ser trans não é estar junto com a criança conhecendo a criança vendo o dia a dia dela inclusive com o passar dos anos e permitindo inclusive que ela se esclareça cada vez mais sobre sua própria identidade independentemente se a identidade trans persistir ou não o ideal é que os pais forneçam um ambiente acolhedor para as crianças manifestarem sua identidade e posteriormente sua própria orientação sexual mas essa não é uma tarefa fácil os pais devem avaliar o que torna a criança feliz em relação a sua identidade mas essa avaliação não tem que ser um controle não tem que ser um panfleto não tem que ser virtuosismo moral é claro que esses pais devem sim conversar abertamente que não há problemas em ter preferências do gênero oposto mas sem que isso pareça uma insistência para o bem de seus filhos é claro que eles não podem simplesmente negar a incompatibilidade que a criança sente ao mesmo tempo que não podem reforçar algo que lá na frente a criança não se sentirá confortável de manter e essas questões se tornam ainda mais complexas quando envolve-se a tentativa de transição para o outro sexo durante a infância ou no início da adolescência isso acontece principalmente com fármacos que são bloqueadores hormonais que suprimem a puberdade e como consequência a pessoa não desenvolve caracteres secundários que seriam aquelas características físicas distintivas de cada sexo ou seja uma pessoa que nasceu mulher mas que se identifica como homem não desenvolveria seios quadris largos e nem mesmo atividade dos ovários caso tomasse esses bloqueadores de puberdade a partir dos 10 anos de idade e o contrário também é verdade alguém que nasceu biologicamente como menino não apresentará pelos no rosto voz grave gogó ombros largos caso passasse por esse tipo de intervenção o objetivo desse processo é evitar que a pessoa passe por uma adolescência trocada em que ela desenvolveria características de um gênero com o qual ela não se identifica e algo que facilitaria um possível processo de transição pelo qual esse indivíduo pode optar por passar no futuro mas é claro que por se tratar de uma intervenção tão radical é óbvio que existe muito debate em volta da viabilidade dos quesitos éticos envolvidos na administração desses bloqueadores a primeira é que existem sim possíveis efeitos colaterais como por exemplo diminuição na densidade óssea outro efeito colateral grave é o de que adolescentes que tomam esses bloqueadores não amadurecem seus tratos reprodutivos por completo e como resultado eles não podem fornecer óvulos ou espermas caso decidam ter filhos sexos biológicos no futuro é claro que devemos reiterar que caso a pessoa abandone o tratamento com esses bloqueadores ela começará a desenvolver as características do seu sexo biológico em poucos meses apesar de essa possibilidade existir os efeitos podem ser duradouros a depender do tempo pelo qual a criança ou o adolescente passou pela intervenção o problema disso seriam as possíveis mudanças permanentes de uma tendência que poderia ser momentânea sobre isso a especialista em bioética Alice Domrat-Drager escreveu as intervenções de mudança de sexo não são brincadeira implicam um risco físico considerável inclusive um risco importante referente a sensibilidade sexual e a obrigação de fazer reposição hormonal durante a vida inteira na verdade qualquer tipo de transição para outro gênero realizada muito cedo seja apenas a mudança de nome mas principalmente a troca de identificação de gênero e intervenções farmacológicas e cirúrgicas todas essas intervenções antes da puberdade podem sim deixar as crianças constrangidas ou confusas caso elas concluam posteriormente que cometeram um erro a gente está falando de crianças mas esse é realmente um risco as crianças que se reconhecem como outro gênero podem mudar na fase adulta bom um estudo publicado em maio de 2022 pelo Trans Youth Project acompanhou por 5 anos 317 crianças dos Estados Unidos do Canadá que passaram pela transição social ou seja assumiram outra identidade de gênero a transição foi feita entre os 3 e 12 anos de idade sendo que a idade média de transição para o grupo era de 6 anos e meio idade média 6 anos e meio vai prestar atenção nisso aí nesse estudo apenas 2,5% das crianças voltaram a se identificar com o sexo biológico e outros 3,5% passaram a se identificar como não binários aliás se quiser um vídeo só sobre não binário já deixa seu comentário aqui e se você gosta de vídeos como esse tem que se inscrever tem que ativar o sininho tá de brincadeira mas agora que você já deu o like já se inscreveu vamos voltar ao estudo então nesse estudo apenas 2,5% das crianças voltaram a se identificar com o sexo biológico e outros 3,5% passaram a se identificar como não binários apesar de essa taxa baixa parecer um indicativo de que as crianças em geral manterão sua posição futuramente temos que lembrar que o estudo teve várias limitações principalmente no que diz respeito ao grupo avaliado e o tempo dessa avaliação a primeira limitação e a mais importante e óbvia é que essas crianças foram estudadas por apenas 5 anos gente a média de idade era 6 anos passou o tempo elas tem 11 são crianças ou seja depois da pesquisa elas continuavam sendo crianças ou seja todos os problemas que a gente já comentou até agora continuavam existindo inclusive o simples fato de elas participarem de uma pesquisa como essa já aumenta o compromisso pessoal que elas têm com a causa trans crianças assumindo compromisso com uma causa que muitas delas nem tem certeza se é uma causa delas para termos algo realmente robusto sobre esse assunto a gente ia precisar de um estudo longitudinal estudo longitudinal é um método de pesquisa que visa analisar as variações nas características dos mesmos elementos amostrais ao longo de um grande período de tempo geralmente muitos anos e é importante ressaltar que eu não estou dizendo que os pesquisadores estão mal intencionados então não inclusive eles continuarão estudando essas mesmas crianças por um período total de 20 anos ou seja futuramente vamos ter um estudo longitudinal sobre esse assunto feito com essas mesmas crianças com recorte desde a infância até a fase adulta no entanto até o momento precisamos reconhecer que essa pesquisa é insuficiente para qualquer afirmação envolvendo um possível arrependimento de crianças trans no futuro inclusive foi levantada a hipótese de que algumas crianças acompanhadas se sentiram pressionadas para continuar no caminho que iniciaram anos antes por isso a psicóloga clínica do Boston College Amy Tishman disse o seguinte acho que as pessoas provavelmente interpretarão esses dados de maneiras diferentes algumas pessoas podem dizer que as crianças entram nessa trajetória de desenvolvimento e não podem sair e que as intervenções médicas podem ser irreversíveis e elas podem se arrepender outras pessoas dirão que as crianças conhecem o gênero e que quando são apoiadas ficam felizes outra limitação da pesquisa é que a maioria das crianças era de classe socioeconômica maior que a média geral da população e seus pais forneceram apoio à transição além disso na época em que o estudo iniciou não havia tantas crianças se afirmando transgênero quanto atualmente e é importante lembrar que o grupo apresentava maior taxa de transtornos mentais como transtorno espectro autista e TDAH do que a média da população então levando em conta todas essas limitações não podemos dizer que essa amostra e o tempo pelo qual o grupo foi acompanhado são reveladores sobre o quanto que as crianças em geral mudam de opinião depois de afirmarem que são transgêneros e por isso é importante que outros estudos sejam feitos de maneira a termos dados mais precisos sobre o assunto de qualquer forma se estamos olhando para o lado dos pais ou para o lado das crianças não há um caminho fácil os pais não podem ser negligentes as queixas dos filhos mas também devem evitar tomar decisões equivocadas que terão repercussões sérias no futuro como por exemplo fazer cirurgia e intervenções hormonais num corpo saudável sem ter certeza que aquilo tem que ser feito e ao mesmo tempo as crianças podem se sentir pressionadas a seguir uma maneira de agir ou sofrer com a horrível sensação de que estão aprisionadas em um corpo que não pertence a elas provavelmente existem sim crianças trans o desafio é saber quais são uma boa opção aos pais é dizer a criança que ela tem direito de explorar o gênero com o qual ela se identifica e compartilhar a experiência para saber como está sendo o processo além disso ter apoio nesses casos é fundamental por exemplo conversando com famílias que passam ou que passaram por uma situação semelhante e principalmente buscando a ajuda profissional de médicos e psicólogos especializados e antes de finalizarmos é importante deixar claro que não estamos dizendo que não existam crianças que desde cedo percebam incompatibilidade entre o sexo biológico e o sexo que ela se sente pertencente essas crianças existem sim e a sua percepção pode perdurar ao longo de toda a vida nós estamos apenas mostrando que não há evidências que indiquem que todas as crianças que se declaram de outro gênero manterão essa posição no futuro afinal ela pode estar tentando expressar outras coisas relacionadas ao gênero que não sejam diretamente o sentimento de ser transgênero a gente não pode falar que uma menina é um menino trans só porque ela gosta de jogar bola com os meninos ou falar que o menino que gosta de brincar de casinha com as outras meninas vai ser uma mulher trans porque eu gosto dessas brincadeiras em vez de ficar brincando de dar pancada nos meninos além disso também estamos chamando a atenção para o fato de que devemos levar em conta os dados científicos que temos encontrado e não pressupostos ideológicos casos isolados ou idealizações de como gostaríamos que fosse o mundo seria realmente ótimo se pudéssemos ter certeza absoluta que toda criança que declara incongruência de gênero manterá essa posição por toda a vida ficaria muito mais fácil mas não é o que os achados científicos nos dizem que acontece e mais que isso os próprios limites do fazer científico nos dão dúvidas se algum dia a gente vai ter certeza disso e para piorar ainda mais a situação as pesquisas ainda são muito incipientes geralmente são feitas com populações pequenas por pouco tempo em locais restritos e é óbvio que vai existir cherry picking que é aquela questão de as pessoas escolherem as pesquisas que mais as satisfazem e para citar um exemplo apenas do caso de bloqueadores de puberdade o National Institute of Health and Care Excellence da Inglaterra realizou uma revisão das pesquisas sobre esses fármacos em março de 2021 e afirmou que eles eram de baixa qualidade já que eram feitos com grupos pequenos sem uma outra população para comparar se a intervenção foi realmente efetiva além de terem outras limitações essa informação foi noticiada pela BBC em abril de 2021 e o link da matéria está na descrição do vídeo levando em conta que essa questão ainda tem muito caminho pela frente precisamos lembrar que não estamos aqui dando uma resposta definitiva nem dizendo que é um desafio fácil qualquer discussão que se seguir daqui pra frente deve levar em conta os achados científicos as implicações éticas e os relatos de pessoas trans então em resumo é necessário sim ouvir as crianças acolher as queixas se necessário buscar ajuda profissional fornecer assistência tomar medidas para diminuir o sofrimento dos pequenos e principalmente nunca forçá-los a agir como um gênero específico como Andrew Solomon ressaltou no livro Longe da Árvore não há uma solução universal numa área em que os casos são extremamente diversos e aí qual a sua opinião sobre esse assunto tão polêmico deixe aí nos comentários e lembre-se se você quiser debater sobre esse tema diretamente comigo aí tem que virar apoiador do Telegram então clica no link da descrição participe do nosso grupo secreto do Telegram e a gente se vê lá até a próxima Tchau 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 Tchau